Domingo no Fantástico O sonho a mais não faz mal Onde você pretende chegar, Mr. N? Milhares de sonhos, só para sonhar Viagens que não se pode tocar Mas por que não sonhar em ir além? Onde você espazou, o mundo infinito Provando que tudo não passa de um mito É fantástico, na idade da pedra Onde estão os cavalinhos do Brasileirão? Agora é hora É fantástico, na idade da pedra Ao homem de plástico Como ficar indiferente a essas imagens? Uau! É fantástico, na idade da pedra Ao homem de plástico Ai, o que esse fantástico faz comigo? É fantástico!